Naamã era um capitão do exército de Benadad II, rei da Assíria, no tempo de Jorão, rei de Israel. Ele é mencionado no livro de 2 Reis, capítulo 5. O nome Naamã provavelmente significa benevolente. Naamã era um homem temente ao Senhor. Ele tinha grande amor a Deus por ele ter livrado o povo sírio nas batalhas. Ele era um homem de muito respeito em sua cidade, um herói valoroso perante o povo. Porém estava cometido de lepra, uma doença de pele sem cura e sem tratamento na época. Naamã vivia isolado para não contaminar outras pessoas. Como a lepra era muito infecuosa, os leprosos eram afastados da cidade para não causar um alastramento da doença. Mas antes de continuarmos essa história, eu peço que você deixe seu like para nos ajudar e se inscreva caso você seja novo ou novo por aqui. Ative o sininho das notificações, assim sempre que postarmos um vídeo novo você será avisado. E sendo assim, vamos ao vídeo. Alguns anos antes, quando as tropas da Assíria saíram da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou trabalhando na casa de Naamã a serviço da esposa dele. Essa menina falou com a mulher de Naamã sobre o profeta Eliseu. Dizendo que ele vivia em Samaria e poderia curá-lo da lepra. E disse esta a sua senhora. Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Segundo a rei 5, versículo 3. Naamã, ao saber do que a menina havia falado à sua esposa, correu até o rei seu senhor e lhe falou sobre o profeta Eliseu, tal como a jovem falara. O rei sírio então fez uma carta para o rei de Israel, recomendando Naamã, e dizendo que o motivo de sua visita a Israel era para que ele fosse curado da lepra. Assim foi Naamã até o rei de Israel. Porém, quando o rei israelita recebeu Naamã e leu a carta que Benadade II lhe enviou, ficou muito perturbado. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, O profeta Eliseu, sabendo o que estava acontecendo sobre a perturbação do rei, pediu que lhe trouxessem Naamã até ele. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgastes as tuas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Segundo a rei 5, versículo 8 Naamã saiu da presença do rei de Israel e foi com toda a sua comitiva para a casa de Eliseu, porém o profeta não foi até ele. Apenas enviou um mensageiro a Naamã, dizendo para se lavar sete vezes no rio Jordão, a fim de ser curado. Naamã ficou muito indignado, porque Eliseu não foi pessoalmente orar a Deus para que ele fosse curado, e por que o rio Jordão não tinha água tão boa como as águas dos rios da Síria em Damasco. Naamã estava tão frustrado e a ponto de desistir, porém seus servos lhe convenceram a escutar a palavra de Eliseu, e fazer conforme lhe tinha dito. Então chegaram-se a eles os seus servos, e lhe falaram, e disseram, Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te, e ficarás purificado? Segundo a rei 5, versículo 13 Naamã ouviu seus servos, foi para o rio Jordão e mergulhou sete vezes. Quando ele se levantou pela última vez do rio, ficou completamente curado. A Bíblia diz que sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Segundo a rei 5, versículo 14 Naamã, muito feliz e grato com sua cura, voltou até onde estava Eliseu e confessou a ele que a partir daquele instante, cria apenas no Deus de Israel. Ele tentou dar alguns presentes que havia levado consigo a Eliseu, como forma de gratidão. Mas Eliseu recusou. Naamã até tentou insistir, mas o profeta manteve ainda, não aceitava, os presentes de Naamã. Então Naamã pediu para levar alguns sacos de terra de Israel, para poder oferecer sacrifícios a Deus sobre ela. Naamã não queria mais adorar outros deuses, senão somente o Deus de Israel, embora ainda tivesse de guardar protocolo junto do rei da Síria. O profeta Eliseu o despediu, dizendo, vá em paz. Naamã então foi para sua casa, completamente curado. Logo que Naamã já havia percorrido uma pequena distância, Diazi, servo de Eliseu, foi atrás dele e, o alcançando, mentiu a ele, dizendo que o profeta Eliseu havia voltado atrás em sua palavra e pedido uma parte dos presentes. Se encontra 2 Reis 5, versículo 22 Naamã logo entregou para Diazi setenta quilos de pratas e duas mudas de roupas. Diazi, servo de Eliseu, guardou os presentes em casa e voltou para seu senhor Eliseu. Diazi foi perante Eliseu, também tentando enganá-lo, quando Eliseu lhe perguntou onde ele estava. Diazi disse que não havia ido a lugar nenhum, mas acabou sendo descoberto. Como castigo, ele e sua descendência ficaram leprosos com o mesmo tipo de lepra que adoecia Naamã. Porém, ele lhe disse Porventura não foi contigo, meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais, evinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. 2 Reis 5, versículos 26 e 27 Enfim, a história de Naamã nos mostra que quando nos humilharmos perante o Senhor, recebemos dele o favor que desejamos, através de nossa fé e reconhecimento que só ele é o Deus verdadeiro. Naamã era inimigo do povo de Deus, mas Deus o curou, porque essa era a vontade soberana de Deus. Israel e Síria estavam sempre em constante conflitos. Contudo, Naamã não deixou que sua rivalidade com os israelitas o impedisse de procurar a benção de Deus. Naamã, mesmo sem entender, se humilhou, deixou todo o seu orgulho de um poderoso capitão de lado, mas obedeceu a ordem do profeta e se banhou sete vezes no rio Jordão, ficando limpo outra vez. Naamã não voltou para sua terra apenas curado, mas crendo no único Deus, o Deus de Israel. Podemos encontrar também a história de Naamã, sendo mencionada por Jesus no livro de Lucas. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, se não Naamã, o sírio. Lucas 4, versículo 27 Que possamos a cada dia vencer nossos medos e orgulho perante o Criador, assim como Naamã venceu o seu orgulho e ficou curado de sua lepra. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham sido de bênção para cada um. No próximo vídeo traremos a parte final da história de Eliseu. Fiquem ligados aqui no canal. Se gostou, compartilhe o vídeo com outras pessoas e deixe o seu like para nos ajudar. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Fiquem ligados aqui no canal.